Música A dosimetria fotográfica existe no CBTN desde a década de 60. Nesse tempo, de lá pra cá, nós sempre utilizamos técnicas baseadas em dosimetria fotográfica. Essa é uma técnica mais antiga e funciona bastante bem. No entanto, ela está caindo em desuso no mundo porque a necessidade de matérias-primas e de laboratórios é muito mais pesada e existem técnicas hoje muito mais eficientes, no caso a termoluminescência. Como as radiações não são percebidas pelos sentidos, nós precisamos medir. E a técnica que nós decidimos adotar é a dosimetria termoluminescente. Pra isso, a gente precisava de um sistema de informática capaz de gerenciar todo o processo e suportar também os algoritmos que são necessários pra transformar variações que são brilhos, luminescências no escuro em informação sobre exposição de trabalhadores às radiações ionizantes. Dessa maneira, nós tivemos a oportunidade de entrar em contato com o setor de tecnologia da informação do CBTN e através desse contato, nós, através de um projeto grande financiado pelo Cibratec, a Redtech, nós conseguimos um financiamento e foi contratada a DB1 e nós ficamos muito satisfeitos com o resultado. Eu tive a oportunidade de trabalhar de forma conjunta com a DB1 no desenvolvimento do software Prometheus e, no meu entendimento, a empresa se mostrou bastante profissional, bastante flexível no sentido de que a gente conseguisse construir um bom sistema, que fosse bem adequado aqui pra nossa necessidade. Desde o início, a gente teve alguns pedidos, né, que envolviam aí mudanças de, talvez, da tecnologia que eles estavam acostumados a trabalhar, mas eles prontamente se dispuseram a se adequar pra que a gente fosse atendido e eu entendo que o projeto foi, a gente teve um sucesso, né, de conseguir construir o sistema. A DB1 nos atendeu muito bem e a gente tem aí o resultado hoje que é o sistema, né, que é o Prometheus que tá pronto pra entrar em operação. Trabalho no CBTN, sou coordenadora da área de desenvolvimento de sistemas, trabalhei junto com a DB1 no desenvolvimento do Prometheus, que é o sistema operacional da área de monitoração individual externa. O produto que foi gerado, né, foi satisfatório pro cliente. E é isso que interessa, né, o que o produto satisfaça as necessidades do cliente, então nós atingimos o objetivo. Nós tivemos a oportunidade de trabalhar com a DB1, nós não conhecíamos a empresa e ficamos muito bem impressionados. É uma empresa séria, que deu todo o apoio na parte de especificação do software, nós discutimos os conceitos, a empresa se dispôs a entender, tanto quanto possível, o problema, que era um problema físico, é de outra área, mas era necessário pra que o sistema atendesse a necessidade. E nós obtivemos um sistema chamado Prometheus, que tem se mostrado muito eficiente e tão logo nós completemos a migração da tecnologia pra termoluminescência, o sistema vai ser totalmente funcional e nós vamos utilizá-lo plenamente em nossas atividades pra fazer a monitoração dos servidores do CDTN, assim como de outras empresas para as quais o CDTN presta serviço pra monitoração em suas atividades rotineiras, utilizando radiações ionizantes. Prometheus